Meu nome é Rafaela, do fundo do campus da Bavela Vista. Meu projeto é cerveja de baixo teor alcoólico adicionado para bióxico. A ideia nossa é fazer um alimento funcional, que hoje no mercado não existe, a base de cevada. Isso existe a base de partes, de orgulho, de leite. Então a ideia nossa era fazer, desenvolver um novo produto para um público diferente. Aí nosso produto é água, cevada, lucro, fermento. E por fim a gente adiciona o próprio ódipo. E o escolhido foi a inulina, que é o único que se desenvolve meio de cevada. Aí é a cerveja artesanal. O que já é o nosso. É isso. Obrigada.